Salve salve torcedor imortal, não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que rola com o nosso tricolor, então vamos para a notícia. Luiz Soares inscreveu seus dois filhos, Benjamim e Lautaro, na escola de formação do Grêmio. Antes de viajar para Brasília para o jogo contra o Campinense, pela Copa do Brasil, o Camisa 9 matriculou seus filhos na tarde desta segunda-feira. Benjamim, de 9 anos, e Lautaro, de 4 anos, agora fazem parte das escolinhas gremistas, que estão localizadas na margem do Guaíba, afastadas da arena e que acorem crianças que ainda não atingiram a idade das categorias de base. A escola de formação do Grêmio é responsável por treinar crianças entre as categorias sub-8 e sub-13. Vários jovens que começaram no clube chegaram ao profissional, como Ferreira, Jean-Pierre, Darlan e outros. Lucas Leiva, amigo de Soares dos tempos de Liverpool, também matriculou seus filhos no clube gaúcho no ano passado. No momento da apresentação no tricolor, Soares se emocionou ao ver seus filhos entrando em campo e cantando os cânticos da torcida do Grêmio. Para o jogador, a família foi fundamental em sua decisão de vir para o Grêmio. Durante sua entrevista de apresentação, ele destacou a importância de sua esposa e filhos em sua escolha. Para Soares, a felicidade fora do campo é fundamental para a felicidade dentro do campo. O vínculo de Luiz Soares com o Grêmio vai até dezembro de 2024, e o jogador tem se adaptado cada vez mais à capital gaúcha, como demonstrado pela viagem de carnaval que fez com sua família para a Serra. Para Soares com o Grêmio vai até dezembro de 2024, e o jogador tem se adaptado cada vez mais à capital gaúcha. Para Soares com o Grêmio vai até dezembro de 2024, e o jogador tem se adaptado cada vez mais à capital gaúcha.